11h18, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo e eu quero falar especialmente com você que está aí do outro lado e que ainda não conhece o cartão eletrônico de antecipação salarial, o Avancar. Coloca aqui na tela, diretor, porque enquanto o Avancar, que é esse cartão que aparece aqui para você, está aqui na tela, eu quero dizer uma coisa, ele é uma grande oportunidade para você que nos assiste e que ainda não o desbloqueou, ainda mais nessa reta final para o Natal e para as festas de Ano Novo, sabe por quê? Porque com o Avancar você tem 20% de antecipação salarial, 20% na forma de cartão, além do que você não paga juros, sabe por quê? Porque o Avancar não é cartão de crédito, muito menos empréstimo consignado, meu amigo, esqueça os juros. Com ele é dinheiro na hora para você comprar em uma rede completa de estabelecimentos, faça que nem faz, por exemplo, a minha amiga Márcia Lasmar, que na hora de comprar, compra com a Avancar. Solta aí a massinha. Oi, aceita a Avancar? Eu vou pagar com a Avancar. Sabe por que eu prefiro pagar com a Avancar? Porque com ele eu não pago juros, eu só pago o que eu realmente gasto. O Avancar é um cartão de antecipação salarial de funcionários públicos e de empresas privadas. São 20% do salário renovados todos os meses. E sabe o que é melhor? Você não precisa de aprovação de crédito. São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar. Por isso, na hora de pagar, escolha a Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Não tenho dúvidas disso. Agora presta bem atenção. No momento em que você está com o seu Avancar aí na sua carteira ainda e não desbloqueou, você está perdendo a oportunidade de levar para casa e gastar muito bem gastos mil reais. É o nosso concurso cultural do Avancar. Para isso, basta desbloquear o seu Avancar, fazer uma compra e aí você faz aquela selfie bacana na frente do estabelecimento. A fotografia mais criativa, eleita, é claro, pela nossa comissão, vai levar para casa o prêmio de mil reais. E tem prêmio toda semana. É só fazer a selfie e publicar aqui na fanpage do Avancar. E além de publicar na fanpage, você tem uma outra forma de concorrer no nosso concurso cultural, que é o número do WhatsApp que aparece na tela. Coloca o WhatsApp aí na tela para quem, é claro, quiser enviar a sua fotografia pelo WhatsApp. É muito fácil, meu amigo. Faz a selfie, desbloqueia seu Avancar, faz aquela comprinha e aí já está valendo, já está tudo certinho para você participar do nosso concurso cultural, a selfie premiada do Avancar. Agora eu vou falar uma coisa para você que é comerciante e ainda não tem a maquininha do Avancar aí na sua loja. Está perdendo tempo e está perdendo dinheiro, meu amigo. Porque junto com a maquininha, além, é claro, de você receber os cartões de créditos tradicionais, você ainda recebe o Avancar e muita gente que já está comprando. Com o cartão de antecipação salarial, Avancar você só tem a ganhar. Não tem a maquininha ainda na sua loja? Não tem a maquininha na sua padaria, no mercadinho? Na casa de carnes é muito fácil. 0800-046-4620 ou 3090-4829. Fale com um atendente da equipe Prover Cartões, é rapidinho que a maquininha chega aí no seu comércio. 11h22, Avancar com ele, você só tem a ganhar. Olha, eu quero falar com você de Parintins, nós vamos fazer nesse momento uma pausa para a Ronda Policial. Na verdade, é uma história que os nossos repórteres, em especial o Tadeu de Souza, que é o nosso correspondente em Parintins, vem acompanhando e que nos chama muito a atenção para uma guerra estabelecida contra o tráfico de drogas na ilha. O problema é que facções criminosas que acabam operando o tráfico de drogas também em Parintins, começam a ter medidas de retaliação, medidas de vingança contra as forças de segurança em Parintins. E uma das suposições para isso é a morte de um sargento em Parintins. Aliás, um sargento atuante, subcomandante do grupamento especial da PM lá em Parintins, e que acabou sendo morto a facadas na ilha. O crime pode ter ligação com o tráfico de drogas em Parintins, e quem nos explica isso na tela é o nosso correspondente, Tadeu de Souza, quando chegamos a 11 horas e 23 minutos. Destaque de polícia, que vem direto de Parintins. Vamos acompanhar. A polícia militar confirmou que o sargento Fernando Júnior vinha algum tempo recebendo ameaças de morte dos integrantes da facção criminosa Família do Norte, que comanda o tráfico em Parintins. O crime aconteceu num bar na rua Padre Augusto de Anola, no bairro Paulo Corrêa, zona oeste da cidade de Parintins. O militar bebia com um amigo quando foi surpreendido pelo acusado, que lhe aplicou uma facada certeira que atingiu o coração. O sargento Fernando Júnior morreu na hora. O acusado de matar o militar é Arlisson de Souza Alfaia, 25 anos, que já teve participação em um outro homicídio na cidade de Parintins, e tem várias entradas na polícia por roubo e assalto. Sabe-se na semana passada e retrasada que ele vinha sendo ameaçado por esse elemento que foi transferido para Manaus, que veio para cá de Manaus fazer cobranças por essa facção, e mesmo até durante o período da audiência com a juíza, ele chegou a ameaçar o sargento Fernando Júnior. Então a gente não sabe se ainda tem ligação. Sem gravar a entrevista, membros da diretoria do Clube de Cabos e Soldados da PM disseram para o Jornal em Tempo que 18 PMs que integram a Força Tática estão numa lista da FDN para morrer. O sargento Fernando Júnior deixa viúva e três filhos. Ele tinha 21 anos de polícia militar. O sargento estava sendo ameaçado havia muito tempo. Ameaçado porque era um combatente, um combatente efetivo contra o tráfico de drogas em Parintins. Foi responsável por inúmeras prisões de traficantes, condecorado duas vezes por honra ao mérito, um exímio profissional de segurança da Polícia Militar do Amazonas, que estava em um momento de lazer e foi surpreendido também por um assassino que já respondeu por homicídio. Observe a ligação que a gente faz aqui. Já havia respondido por homicídio e estava solto. Já havia matado e estava solto. Já tinha tirado a vida de uma pessoa e estava em liberdade. Há uma inversão de valores, portanto. E, em liberdade, esse assassino foi lá, surpreendeu. Ou seja, a traição, como a gente costuma dizer, chegou e esfaqueou o sargento. Foi preso. Foi preso. Acabou detido. No entanto, a gente percebe que, no momento em que o comandante, o capitão Valadares Júnior, dá entrevista ao Tadeu de Souza, ele revela para a gente que o sargento já havia sofrido ameaças do cobrador da facção criminosa que opera o tráfico de drogas em Parintins na frente da juíza. Ou seja, o cobrador que a gente mostrou aqui, que o Tadeu de Souza trouxe para a gente a informação, que ele foi preso lá em Parintins. Lembra que eu falei para você aí do outro lado que cobrador de tráfico de drogas é o seguinte, funciona desse jeito. Ele chega lá para fazer a cobrança. Não tem dinheiro, ele mata. É assim que funciona. A cobrança ou é por dinheiro ou é por sangue. O pagamento é feito de uma forma ou de outra. Não tem meio termo. Não existe acordo. Observe bem. E esse cobrador acabou sendo preso pela polícia militar, pela força tática, pelo policiamento especializado de Parintins e ameaçou o sargento. Ameaçou o sargento de morte. E o sargento não é o único. Ele pagou com a própria vida, por defender a população de Parintins e dos traficantes. Está aqui, ó. Esse aqui é o cobrador. O cobrador de uma facção criminosa foi transferido aqui para Manaus pela cara dele de poucos amigos. Você já sabe que boa peça não é. Foi este aqui que ameaçou o sargento de morte. Junto com o sargento, é importante a gente falar isso, tem outros 18 policiais militares ameaçados de morte em uma lista negra de facções criminosas que operam o tráfico lá em Parintins. Observe a problemática. E esse é um problema sério. Porque a polícia militar não tem a atribuição de investigar. E quem tem essa atribuição é a polícia civil, só que precisa de apoio. Porque em Parintins só tem três investigadores. Três investigadores. E são esses três investigadores, junto com o delegado, que precisam agora investigar. Se este homem aqui... Volta essa imagem aí para mim, Cristiano, por gentileza. Esses investigadores precisam saber se este homem aqui, que foi preso e que é o principal suspeito, ou seja, foi preso em flagrante logo depois de matar o PM, é ele. A polícia precisa investigar se ele foi ou não pago, se ele foi ou não contratado, porque tudo indica que sim, se ele foi contratado pela facção criminosa para tirar a vida do sargento, como uma medida estratégica de desarticular as forças de segurança de combate ao tráfico de droga em Parintins. Para a gente entender melhor como tudo isso está funcionando e como andam as investigações, vamos voltar a Parintins com o Tadeu de Souza, que traz a atualização dessas investigações para a gente na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Parintins viveu o final de semana mais violento, mais sangrento do ano de 2015. Dois assassinatos em menos de 12 horas. O primeiro assassinato foi do sargento, terceiro sargento PM, comandante da Força Tática da Polícia Militar aqui em Parintins, Fernando Júnior, um dos mais atuantes no combate ao tráfico de drogas aqui em Parintins. São imagens, vou tirar aquela imagem, por favor, só para a gente mostrar essa aqui. Essa imagem é exclusiva na TV em tempo SBT. Imagem exclusiva, feita pelo cinegrafista Isiel Pimentel. Vamos conferir, a matéria está na tela do agora. Justiça! Justiça! Em meio à revolta popular, o sargento PM Fernando Pereira Júnior, 41 anos, foi sepultado na tarde de ontem no cemitério São José Centro. Militares, bombeiros, escuteiros, familiares e centenas de populares participaram da última homenagem ao subcomandante da Força Tática da Polícia Militar em Parintins. O militar foi assassinado no sábado à tarde num bar no bairro Paulo Correia, zona oeste da cidade, com uma facada no peito, desferida por Arleson de Souza Alfaia, 25 anos, que estava no regime semiaberto depois de ter sido condenado por um outro homicídio, assaltos e estupro. O acusado foi preso em flagrante e depois de ouvido pelo delegado Bruno Fraga, titular da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, permanece na carceragem da delegacia à disposição da justiça. Foi flagranteado por homicídio triplamente qualificado, razão do motivo fútil, e também por ter sido cometido contra um agente de segurança em decorrência da função que ele exercia. Ele falou alguma coisa para o senhor, por motivo? Segundo ele, por vingança, por não gostar da pessoa do policial, que é bastante atuante no município de Parintins. Uma perda muito grande para a polícia militar e para todas as instituições de segurança pública. Pela ação firme no combate ao tráfico de drogas, o sargento Fernando Júnior vinha sofrendo ameaças de morte. O comandante local da PM, Coronel Valadari Júnior, confirmou que Davi Pereira, 26 anos que veio a Parintins cobrar traficantes que devem à facção criminosa FDN, chegou a ameaçar o militar numa audiência no fórum local. Mesmo até durante o período da audiência com a juíza, ele chegou a ameaçar o sargento Fernando Júnior. Então a gente não sabe se ainda tem ligação. Até porque esse elemento que cometeu o homicídio, ele também já tinha várias passagens, o próprio sargento Fernando Júnior já tinha prendido ele várias vezes, pode ter sido represário, mas pode ter ligação com essas ameaças que ele vinha sofrendo. Doze horas após a morte do sargento PM Fernando Júnior, um outro assassinato assustou os parintinenses. A vítima foi a Nilson Valente Barbosa, 35 anos, suposto chefe de uma boca de fumo conhecida como Macacada. Ele estava sentado em frente à sua casa no bairro de Santa Rita, Zona Oeste, quando foi surpreendido por dois homens numa moto de cor preta. A Nilson foi morto com dois tiros no peito. A polícia ainda não tem pista dos homens que executaram a Nilson Valente Barbosa. Agora, o que a população de Parintins está pedindo é que haja, por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado, um compromisso de reestruturar a polícia em Parintins. A polícia militar trabalha com o efetivo reduzido. Ainda tem que mandar policiais para a Nhamundá, para a Barreirinha, para a Boa Vista do Ramos. A polícia civil nem se fala. Nós temos uma equipe reduzidíssima de investigadores para apurar, para investigar crimes de assalto. aqui não é mais aquela cidade nós vamos dormir tranquilo de porta aberta. Não. Nesta madrugada, Amaral e Márcio, houve tiroteio em várias áreas da cidade de Parintins e a bandidagem trocando tiro às pessoas apavoradas. Então é preciso, por exemplo, o que a população reclamou muito é que na noite da morte do militar, com exceção de uma ação comandada pelo delegado Reinaldo Figueira, que foi para as ruas, mas a polícia militar devia estar presente, devia ter feito barreira, devia ir para cima da bandidagem, porque senão fica aquela história e o cara matou um policial, ficou pelo polício mesmo e tal. E aí, é claro, se não estão respeitando nem a polícia, eu vou respeitar quem? Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu, com as informações direto de Parintins. Realmente é um caso chocante. A morte do sargento traz para a gente a ideia de que Parintins realmente precisa de um choque de ordem na segurança. e que para isso precisa também de reforço no policiamento. Precisa de reforço na Delegacia Interativa de Parintins, que conta com três investigadores e apenas um delegado para dar conta de tanto problema. A questão é a seguinte, se o reforço na PM não for dado para sufocar o tráfico de drogas por meio de operações e operações rápidas e efetivas nas áreas cujo tráfico está dominando, depois vai ser muito difícil. Agora, quando eu observo essa imagem, eu fico pensando assim, vai ter gente que vai dizer, ah, mas a polícia militar está sendo truculenta, o bandido está sendo preso, não estão sendo respeitados os direitos humanos, estão empurrando ele. E o que ele fez com aquele que se coloca entre o cidadão e o bandido? Esse homem matou com uma facada no peito um agente de segurança, um policial militar condecorado por honra ao mérito, exatamente por combater o tráfico de drogas. De maneira covarde a traição, ele chegou em um bar enquanto o PM estava se divertindo com um amigo e desferiu um golpe de faca no peito do sargento. Tem que tratar com carinho? Aqui é uma pessoa que faz isso com um agente de segurança, com um policial militar, lembrando o quê? Lembrando o quê? Estava em liberdade sim. Ah, não! Estava em progressão de regime no semiaberto. No semiaberto depois de estuprar, depois de matar, depois de assaltar. Estava no semiaberto. Quais são as prerrogativas para alguém ter essa progressão de regime? Olha, uma delas, principalmente, para que se tenha progressão de regime, neste caso aqui, é ter pelo menos um trabalho digno. Tem que trabalhar. Trabalha durante o dia, vai durante a noite para a unidade prisional. Não era isso que acontecia. No entanto, estava em liberdade e foi em liberdade que ele tirou a vida de um agente de segurança. O que traz para nós aqui a preocupação com a segurança efetiva de Parintins. Porque enquanto o tráfico de drogas observa em Parintins um mercado crescente, a polícia também tem que reforçar as suas forças, combater e sufocar. Isso para o bem público, para o bem da população que, como disse o Tadeu, na madrugada de, agora de domingo para a segunda, não conseguiu dormir porque era tiroteio para todo lado. Era tiro para todo lado. Tem arma circulando. E o problema é que a arma circula na mão de bandido perigoso que está tirando a vida de policial militar. Olha, o sargento deu a vida literalmente para combater, para combater bandido. E eu acredito piamente numa questão aqui. No momento em que fez isso, como comandante do policiamento especializado em Parintins, ele também deu o exemplo, o exemplo que deve ser adotado pela tropa. E numa conduta na qual ele tinha, na conduta combativa. Então, se o crime organizado está pensando que o policial militar de Parintins vai se esconder, vai começar a ter medo de bandido, pode esperar exatamente o contrário. Pode esperar uma postura combativa dentro daquilo que exige a lei. Aliás, é isso que o orienta o comando geral da polícia militar. Continuar combatendo o tráfico de drogas dentro daquilo que está estabelecido em lei. Conceito de Parintins, obrigado pela audiência. São 11 horas e 36 minutos, é sempre bom contar com a sua participação. Lembrando que daqui a pouco tem a edição local o Agora Parintins no comando do Tadeu de Souza. A gente vem em frente com o programa agora trazendo informações agora aqui da capital de resultado, resultado do trabalho repressivo contra o tráfico de drogas que, por exemplo, termina em droga queimada. A Polícia Federal incinerou três toneladas de entorpecentes. Três toneladas O entorpecente para você ter ideia foi avaliado em cerca de 25 milhões de reais. Só este ano o órgão já queimou seis toneladas. Não é pouca droga não, é menos entorpecente que circula o que dá para a gente a ideia de que a gente vai vencendo aos poucos essa guerra contra o crime organizado. Na tela do Agora a reportagem completa. Os entorpecentes foram separados em pallets e em seguida jogados na máquina de incineração desta empresa no Distrito Industrial. Das três toneladas destruídas, metade era maconha tipo skunk e a outra cocaína e pasta base. A maioria apreendida nas fronteiras do estado com Peru, Colômbia e Venezuela. Alguns pacotes ainda tinham símbolo das facções. Este aqui, por exemplo, é de uma organização criminosa da Colômbia. 90% dessa droga que é incinerada hoje foi apreendida pela Polícia Federal só em 2015. Em março, mais três toneladas foram incineradas neste mesmo local e outros entorpecentes aguardam somente a decisão judicial para serem destruídos. Ao todo, somente com as incinerações, o prejuízo com o tráfico de drogas já somam 50 milhões de reais. O valor é muito grande. Cada quilo chega aqui em Manaus custa 12 mil reais em média, 10 mil da cocaína e a partir do momento que ela sai do estado e para outros estados dentro do território nacional e também para o exterior esse valor vai aumentando chegando no exterior a custar 50 mil dólares o quilo. Agentes do Ministério Público Federal e Vigilância Sanitária também acompanharam a ação. Um reagente foi usado para identificar as drogas. Este aqui, por exemplo, foi usado na cocaína. Veja como o composto químico muda a cor confirmando se tratar de entorpecente. A Polícia Federal aguarda a decisão da Justiça para incinerar o restante das drogas apreendidas. Mas a previsão é em janeiro de 2016. Sabe o que me chama a atenção nessas operações de incineração de drogas? Principalmente quando a gente tem uma ideia do valor da avaliação monetária do entorpecente é que a gente pensa caramba mas é muito dinheiro eu vou dizer para você é pouco não é nada não é nada perto do prejuízo que o tráfico de drogas traz para o Estado traz para aquilo que é público imagine comigo quantas famílias hoje não tem prejuízos dentro de suas casas quantas mães não sofrem hoje prejuízos sérios materiais e psicológicos por conta do envolvimento dos filhos com o tráfico de drogas e quando a gente fala de envolvimento a gente não está falando só que tem traficante na família mas principalmente que tem usuário tem dependente químico e esse prejuízo ele vai adiante imagine só quanto não paga o Estado para manter traficante preso nas unidades prisionais porque por exemplo aqui no Amazonas cada um traficante preso representa mais de 4 mil reais por mês aos cofres públicos a conta é alta é muito alta perto daquilo que se apreende hoje e que se incinera é por isso que todos precisam combater o tráfico de drogas e ter uma postura combativa a esse mal que se prolifera que se multiplica é também denunciar é denunciar bocas de fumo as pequenas unidades de negócio que estão espalhadas por todos os cantos e que muitas vezes a gente nem imagina mas ali tem e a gente sabe que tem e no momento em que sabe e não faz nada é conivente o cidadão não pode ser conivente precisa denunciar e para isso hoje existem canais exclusivos que mantém a identidade do cidadão em sigilo e que dessa maneira é possível fornecer dados importantes ao combate ao tráfico de drogas tanto pela polícia federal tanto pela pelas unidades de segurança aqui do estado pela secretaria de segurança pública pela secretaria de inteligência pelo denarque pelas forças que atuam contra o tráfico de drogas no momento em que a gente faz isso a gente vai diminuindo também os prejuízos que a sociedade tem com esse tipo de crime que só dá dinheiro é importante isso que eu vou falar só dá dinheiro para o narcotraficante chefe os outros não ganham nada perdem a vida tem sangue derramado porque são escravos do tráfico de drogas é isso que acontece quem está ganhando dinheiro hoje é quem lidera a facção criminosa é quem lidera os cartéis que fazem a distribuição de entorpecentes dentro da floresta do Peru da Colômbia e que não está na floresta acredite nisso está nos paraísos fiscais está lá está lá no Panamá está em Miami é por aí que eles estão enquanto tem gente morrendo e a gente observa sangue derramado todos os dias nessa guerra sangrenta que mata muito mais do que estão matando outras guerras pelo mundo vamos em frente com o Agora 11 Horas 42 Minutos você que está ligado com a gente obrigado pela audiência acompanhe uma dica da Marcinha ela está de folga mas deixou tudo certinho para você não perder nenhum detalhe Amaral joga para mim que eu vou resolver aqui vou te dar uma dica para você que está do outro lado eu sempre estou aqui falando do Makeup Hair mas hoje eu não vou falar hoje eu vou comprovar vamos ver esse depoimento olha só eu sempre tive problema com queda de cabelo achava que era por causa da química que eu utilizo há muitos anos minha cabeleireira ela me indicou o Makeup Hair eu amei o resultado hoje além de parar a queda 100% os meus cabelos estão com muito mais força volume e brilho e Makeup Hair funciona mesmo viu aí e Makeup Hair funciona mesmo se seus cabelos estão caindo quebradiços fracos e sem vida comece hoje mesmo a tomar e Makeup Hair com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair seus cabelos vão ficar lindos brilhosos fortes e saudáveis e você vai notar a diferença em pouco tempo e Makeup Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem e você já sabe não troque de produto troque de farmácia Amaral é com você obrigado Marcinha 11h43 chegou um papelzinho aqui que é um rapidinho rapidinho um abraço especial para o Paulo e para a Helena em nome do querido Gato Júnior nosso repórter cinematográfico o Paulo e a Helena são vizinhos do Gato Júnior novo empreendimento imobiliário que o Gato tem lá no quilômetro 26 da estrada Manuel Urbano no ramal Morada do Sol certamente o Paulo e a Helena certamente o Paulo e a Helena ainda estão esperando um tacacá feito pelo nosso querido bichano carinhosamente chamado pela equipe do programa agora o diretor Ivan Nascimento está dizendo que está complicado esse tacacá sair saiu até um negócio de um frango esse fim de semana frango no tucupi mas o tacacá que é bom diretor não é brincadeira não 11h44 já já depois do intervalo o programa agora volta trazendo informações da ronda policial o homem é preso depois de estuprar um menor está aqui ele na tela essa é a figura do estuprador que além é claro vai responder o estupro de vulnerável e tentativa de homicídio a criança tem apenas 6 anos depois do intervalo a gente conta essa história lamentável pra você 11h44 esse é o agora o programa da sua comunidade que volta já já não saia daí